Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Já deixa o like pra nós aí rapaziada E se inscreva no canal aí quem ainda não é inscrito Rapaziada, seguinte Hoje nós vamos fazer mais um videozão vlog Dando um rolê no ratizão Só que hoje, como vocês me pediram Pra poder arrumar aí uma GoPro Pra nós gravar de primeira pessoa rapaziada Nós conseguimos uma GoPro aí Nós vamos fazer um videozão vlog agora Cês vendo tudo o que acontece aí na frente do ratizão Bora lá com nós? Pega a sequência aí, vamos lá E aí rapaziada Cês queriam? Tá aí Videozão em primeira pessoa Meu amigo Abel Vítor está aqui do lado Fala aí Abel Vítor Segue lá rapaziada, é o Belzinho lá Da Autofilmes MS Tem umas fotos bacanas lá Dos eventos aí que ele ajuda nós aí Tem foto Fotinho do Ratluck Tem várias fotos né Segue lá Bora lá rapaziada É o seguinte rapaziada Nós vamos fazer um videozinho hoje Dando um rolê na rua Rolê assim né Nós vamos lá na ProArt Customs Do meu amigo Paulinho Diz que a lenda A lenda O Voyage Papa SI O Voyage Estripador de SI Diz que tá pronto Ficou pronto rapaziada Cês lembram do Voyageão lá do Que os guris estavam envelopando né Colocando plotterzão lá Nós vamos lá conferir de perto Aí nós vamos de ratizão né O melhor jeito é De ir ver um carro turbo É chegar de carro turbo Rapaziada Vamos colocar um álcool aqui Vamos colocar um dezão de álcool aqui Porque senão O bicho pega né O famoso dezão O famoso dezão E aí Pronto nós entramos Onde é a fila agora Agora não entendi Foi mais nada aqui Eu lembro que aqui tinha álcool Será que ainda tem? Desse lado aqui Gasolina Eta nóis É aqui mesmo Aqui Bom rapaziada Nós chegou aqui no posto Pra Colocar um diesel E meu amigo Abel Bito Já desligou a câmera né Não deixou nem eu falar nada Mas vamos lá Ó Seguinte Nós vamos agora Antes de ir lá no Paulinho Nós vamos lá no Luanzinho Da Estetic Car Dar uma lavada nesse carro Porque tá muito sujo E rezar pra não enferrujar né Vamos ver se nós desce aqui Cara Eu preciso Pior Podia ter parado Pra Calibrar o pneu Tá com doze livros Do dia que eu andei lá no autódromo ainda Ah mas é assim Pelo menos fica macio a frente É Se é rico Tem que tá pronto pra pegar Vamos lá Vamos lá no Luanzinho rapaziada Dar lavada no carro Depois nós vamos lá no Paulinho Ver o voyajão dos Bernal Rolê de turbão rapaziada Ó Nada de cerveja Coca-Cola E aí Que que vocês me falam Ficou melhor nessa pegada aí De primeira pessoa Bem melhor né Aí você fica com as duas mãos no volante Ah Detalhe Nós vamos Chegando lá no Paulinho também Nós vamos Endireitar esse volante aqui Cortar aqui ele Porque Nós levamos o carro pra alinhar E Esse volantezinho aqui O guri falou Ah velho Regula essa porra aí Que da última vez que eu fui regular Quase quebrei o fio É que ele tinha um fiozinho Tinha um botãozinho aqui ó Aí tinha um fiozinho e tal E quase deu ruim Mas agora tá sem botão né Inclusive o T-step dele Tá bem aqui ó Vamos ver Eu vou ter que arrancar esse botãozinho aqui Funciona esse botão aí Vamos ver Funciona Esse botão aí que funciona Vamos ver Ele que funciona Cara eu tô com problema de alternador mano Eu acho que é Aí ó 12.5 12.6 Eu vou ter que Eu vou ter que fazer uma pegada Que o Beto fez no Chevette Parece que deu bom Ele trocou o fio Colocou o fio tudo mais grosso E deu certo Colocar um fio mais grosso Pra ver se consegue passar mais uma corrente Bora lá Ó o tiozinho Tudo que dá na motoca ali É rapaziada Respondendo a pergunta aí Do vídeo passado Eu tava perguntando pra rapaziada O que eles achavam de bom De fazer no carro Qual que seria a ideia e tal Vamos responder as ideias aí Teve um inscrito aí Que eu não me recordo o nome Rapaziada Já vou Adiante de mão Já vou falar Eu sou péssimo de guardar nome Sou péssimo Data Tudo Eu sou ruim de guardar Data De aniversário Péssimo Então assim ó Tem um inscrito aí Que falou pra mim Colocar um banco de alumínio E aí fica muito mais massa O carro com um banco de alumínio Só que a parada é o seguinte O que que acontece Se eu meter um banco de alumínio No carro Pra andar na rua Vira um caralho de asa Entendeu E como eu ando com esse carrinho Vocês tão vendo aí Eu tô fazendo um videozinho vlog E uso também pro autódromo Beleza Se fosse só pro autódromo Não daria Mas como é pra rua O banco de alumínio Fica manhaca O que rola é o seguinte Um banquinho em coxa Um banquinho em coxa rola Né Aí rola Mas alumínio é complicado Pra rua Não dá não Mandar um salve também Cara Puta Isso que é foda Eu não consigo gravar os nomes Tem um inscrito aí Que falou Manda um abraço pro meu filho Que ele assiste seus vídeos Irmão Eu não me recordo o seu nome Agora eu teria que entrar no Peraí Vamos entrar no vídeo Cadê meu celular? Cadê o celular? Tá lá atrás Pega lá Vamos puxar na conversa Que eu vou mandar um salve Pra ele agora Que é a do Luanzinho Será que essa aqui não? Não sei Vamos subir aqui Vamos ver Eu acho que é esse vídeo aqui Lê os comentários aí Tem um Não sei se é nesse Se é no outro O rapaz falou Manda um abraço pro meu filho E tal Que ele assiste seus vídeos Chegando aqui no Luanzinho Na Esteticar Vamos dar uma jogada de água no carro Deixar ele limpinho de novo Já vão chegar no corte Já vão chegar no corte Chegando na hora certa Chegando na hora certa Chegando na hora certa Olha o que os caras Estão fazendo ali Só filé Olha lá caveirão E aí Vamos lavar o rato Vamos lavar o rato E vamos fazer um teste Com esse Jetta aí Será que aguenta? Vamos botar esse Jetta No autódromo lá Para correr O Jetta O Jetta Usou um top desse aí Botar lá na pista Os caras vão ficar doidos Qual? Qual? Ah velho Tem que fazer Tem que fazer um videozinho Vlog né mano Movimentar o canal O povo pede A gente tem que fazer Bora lá rapaziada Vamos dar uma lavada nele Tirar a senhaca dele Tá aí rapaziada Vamos dar uma lavada Na caranga Para nós descer lá Para o Paulinho Da ProArte Bom Olha lá Isso que eu quero falar agora Como o escapamento É no capu Tem que colocar uma latinha ali Porque se entrar água Isso deu A lavada na goleta Rapaziada Falei para ele Dar uma queimada Boa na roda dianteira A traseira Passar só um champuzinho E ó Se liga que aí Que vai ter vídeo depois Eu fazendo um polimento Naquelas rodas traseiras Lá com aquele produto Que eu tenho lá Da Meguiro Vou mostrar para vocês Olha o Paulinho amarelo Ficou massa né velho Eu preciso colocar Essas ponteiras logo Opa Opa Estou com o palavrão Eu preciso colocar Essas ponteiras aqui logo Colocar a festinha dele ali Para ficar mais mal Mas vamos lá Devagarzinho nós vamos fazendo Fala aí Luanzinho E o talento na goleta Goleta lavado Com pretinho Polido Poliu o carro Aê rapaziada Poliu até o carro Vai vendo aí Olha o brilho Pega aí Rapaziada Rapaziada de Campo Grande Luanzinho Esteticar Só trazer aqui Para ele aqui Que ele dá o talento Para vocês Até funilaria Lá no fundo ele tem Precisa fazer funilaria Pintura tudo Fala com o Luanzinho aí Polimento Lavagem Pintura É tudo com esse carinha aqui Vamos lá É nóis Tamo junto Se inscreve no canal aí E acompanha nós agora Nessa pegada do Voyajão Voyajão PAPSI Próximo vídeo rapaziada Um abraço Até mais Fui